Música E a fulanzuílio tinankotuk Millennium Challenge Corporation nebenudar a zência independente ursinação Estados Unidos América assina acordo com o pacto do governo timor-leste rode apoia fundo tokon ato satresin batimor-leste fundo ne ato financiar programa sistema bemos saneamento no drenazen nomos ato riz centro excelência fom rodifo formação ba professor Sira ato garante qualidade educação ia timor-leste leu se encontro com média nacional Sira Tersane encarregado negocio Estados Unidos América tom dele hateten durante ne MCC apoio ona fundo ba nação quase lima nulo inclui timor-leste tamba cumpri ona requisitos hanes engovernação dia combate a corrupção no respeito direto democratico Sira I believe it's 18 different cap de facto iha kategoria sanur-leste maka nasaunda temki cumpri atune bela elezivel ba programedane MCC avalia nasaun amutu nasaun barak yang munut toma atune bela consek cumpri duni kategoria sanur-leste sira lahar rastik sernia avaliação ni sira temki usamos avaliação ni behalo usi entidade de sistema a timor-leste a ofiar catac consegue ultrapassa tia kategoria sanur-leste rastik sernia mutu salur-leste rastik sernia liona com montante orçamento tokon atusat walunulu resinghat nebe tokon atusat uranulu usi MCC no tokon nenul resinghat usi governo timor-leste acordo compacto MCC ba program sistema vemos sanamento no drainazen se implementa in município dili no município hat siraceluk nebe basic dili no se beneficia ema rihun atusualu Agustin da Costa doce sermento gmn agustin da Costa